Cenáculo Rainha da Paz, se inscreva em nosso canal do Youtube, ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. Novena Divina Misericórdia Terceiro dia Hoje, traz-me todas as almas piedosas e fiéis E mergulhas no oceano da minha misericórdia Estas almas consolaram-me na Via Sacra Foram aquela gota de consolações em meio ao mar de amarguras Misericordiosíssimo Jesus Que concedeis prodigamente a todos as graças do tesouro da Vossa Misericórdia Acolhei-nos na mansão do Vosso compassivo coração E não nos deixeis sair dele pelos séculos Suplicamos-vos pelo amor inconcebível De que está inflamado o Vosso coração para com o Pai Celestial Eterno Pai Olhai com misericórdia para as almas fiéis Como herança do Vosso Filho Pela Sua dolorosa paixão Concedei-lhes a Vossa bênção E cercaias da Vossa incessante proteção Para que não percam o amor e o tesouro da Santa Fé Mas com toda a multidão dos anjos e dos santos Glorifiquem a Vossa imensa misericórdia Por toda a eternidade Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado, morto, sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e sangue A alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela Sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não deixe de ver também os outros vídeos aqui do canal. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e compartilhe. Deus te abençoe.